Eu quero mergulhar No teu doce amor Como o beija-flor Que procura a flor Mais doce Mais alta Mais longe Eu vou te procurar Como a abelha necessita O néctar da flor Eu não sobreviveria Sem ti, meu Senhor Sem teu doce amor Eu sei que sou pequeno Eu sei que frágil sou Mas eu busco Eu caço Eu corro Atrás do teu amor E como a coça Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Eu quero me afogar neste amor Eu sei que sou pequeno Eu sei que frágil sou Mas eu busco, eu caço, eu corro atrás do teu amor Eu sei que sou pequeno Eu sei que frágil sou Mas eu busco, eu caço, eu corro atrás do teu amor E com uma coça, clama por água E deixo toda a sua segurança para encontrar Eu abro mão de tudo que sei Que sou e clamo por teu amor Eu quero mergulhar Eu quero me entregar Eu quero me afogar neste amor Eu quero me entregar Eu quero me afogar neste amor Eu quero me afogar neste amor Eu quero me afogar neste amor Eu quero me afogar neste amor